E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eliá. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuação a nossa saga do nosso volante gamer. Ou seja, semana passada nós fizemos o nosso volante de papelão, da última versão, né? E agora eu falei pra vocês no vídeo passado que eu tinha adquirido esse volante aqui de um ferro velho. E o que a gente vai fazer é fazer algumas adaptações, criar uma estrutura e trabalhar na eletrônica que vai por dentro desse volante aqui. Acompanha aí com a gente que a gente vai falar de uma forma de um tutorial. Então se vocês quiserem construir o de vocês, vamos estar deixando tudo aí embaixo. O que você precisa, quais são os componentes e a programação também. Então vai ficar muito interessante, eu espero que vocês gostem bastante. Se você já gostou desse vídeo até aqui, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. Isso pra ajudar a gente. Então vamos lá, tem algumas coisas aqui na minha mesa. O principal deles é o volante que a gente vai utilizar. Mas também tem algumas outras peças que a gente vai trabalhar na mecânica por trás da nossa estrutura. Eu trabalhei aqui em três tábuas. Que essas tábuas vão servir basicamente pra sustentação do nosso volante. Eu já fiz alguns furos nela pra adiantar. Eu não vou dar medidas específicas de cada uma delas. Porque o volante aqui, ele pode variar de acordo com o volante que você tiver, o peso dele também. A única coisa que eu vou falar aqui é porque eu ainda vou fazer algumas adaptações nessa estrutura aqui. Essas tábuas vão assim ó, dessa forma. Uma vai aqui e a outra aqui. Essa tábua ainda tá muito grande nessa região aqui. Então acho que eu ainda vou cortar mais ou menos uns 15 centímetros dela aqui. Então acompanha o vídeo aí que a gente vai mostrar o passo a passo de como a gente vai estar utilizando essas coisas aqui. Outros materiais que a gente vai precisar utilizar também ó, é esse canozinho de alumínio. Ele vai servir pra passar o meu eixo aqui por dentro. Esse eixo aqui é de um quarto. Pode ser um eixo mais grosso, por exemplo. Algumas ferramentas pra fixar alguns componentes aqui. E aí vocês vão ver como é que eu vou montar a minha estrutura agora. Bom, o que eu vou fazer agora é fixar os parafusos e fixar o meu cano de alumínio. Pra fixar o meu cano de alumínio, eu vou passar aqui por dentro desse furo que eu já fiz. E também vou fixar logo ele na outra madeira aqui. Ele vai ficar assim. Eu fiz já quatro furos aqui na parte de baixo e também já fiz quatro furos aqui na minha base. Esses furos vão servir pra passar esses parafusos aqui pra fixar toda a minha estrutura. Pronto. Depois de parafusado, foi assim que ficou a nossa estrutura, ó. Os quatro parafusos aqui na parte de baixo. O nosso cano de alumínio aqui, ó. No centro da minha estrutura. E ele agora vai servir pra mim passar o meu eixo pra fixação do meu volante. Mas antes disso, a gente vai fixar aqui na parte de trás essa peça aqui de madeira. Que ela vai servir pra fixar a minha caixa de redução. Essa caixa de redução aqui é uma caixa de redução de ventilador. Eu já fiz um vídeo sobre ela, mostrando como você pode estar utilizando ela em projetos. Eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo. Por que a gente vai estar utilizando? A gente vai estar utilizando essa caixa de redução aqui, porque na nossa parte eletrônica, nós vamos estar utilizando um potenciômetro, como o nosso tipo de sensor, pra o nosso jogo entender pra que lado a gente está virando o nosso volante. Se é pra direita ou pra esquerda. Então, é por esse motivo que nós vamos estar utilizando. A gente vai aumentar a quantidade de giro do nosso volante. Agora a gente vai trabalhar aqui na fixação dessa peça. E depois a gente vai trabalhar em alguns detalhes mais aqui da fixação do volante. Pra fixar essa peça aqui, eu poderia estar utilizando cola ou parafusos, que iam ficar uma estrutura bem mais resistente. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou estar utilizando a braçadeira de nylon pra estar fixando isso aqui. Por que eu vou estar utilizando a braçadeira de nylon? Essa aqui é a primeira versão do volante. Então, no próximo vídeo, eu já vou trazer toda essa estrutura aqui pintada, melhorada em alguns aspectos. E também parafusado tudo aqui. E isso vai trazer uma resistência muito maior. Mas no momento, eu quero fazer ele apenas com a braçadeira de nylon. Porque vai dar uma ideia pra vocês entenderem como vocês podem fazer o volante de vocês. E quais adaptações vocês podem estar fazendo no projeto de vocês. Então, pra estar fixando o meu bloco aqui, muito simples. Eu vou só passar as minhas braçadeiras de nylon aqui, ao redor da estrutura. Vou estar utilizando duas. E aí, eu vou estar fixando esse bloco. Pronto. Agora que está fixo com a minha braçadeira de nylon, eu vou estar utilizando agora essa peça aqui, que é a minha caixa de redução. E vou fixar ela aqui em cima. Eu já marquei a posição aqui, então, ela está alinhada aqui com o centro do meu eixo. Agora que a gente terminou de criar a nossa base principal, a gente vai criar agora a estrutura do volante, que vai se encaixar aqui dentro do meu eixo. Pra fazer a estrutura do volante, nós vamos estar utilizando esse eixo de barra roscada aqui, de um quarto. Nós vamos estar passando ele aqui por dentro do volante, pra fazer a fixação. Vou tirar essa parte aqui do meu volante. E utilizando algumas porcas e arruelas, a gente vai fazer a fixação desse eixo aqui no volante. Fixar ele aqui nessa posição. E tem que ficar exatamente no centro. Depois de ter fixado aqui o meu eixo no meu volante, eu vou estar inserindo ele aqui dentro do cano de cobre. E aí ele já vai ficar fixo aqui, pra fazer o meu movimento do meu volante. Bom, eu fiz uma alteração aqui no eixo. Eu passei fita vedalosa aqui. Era só mesmo pra aumentar a espessura e ele também correr mais suave aqui dentro do nosso cano de alumínio. Agora ele ficou bem melhor. A gente vai colocar agora o nosso eixo aqui dentro do cano de alumínio, junto com o nosso volante. E agora vamos trabalhar na parte eletrônica pra conectar já no nosso computador. Bom, como eu falei agora há pouco, a gente vai estar utilizando potenciômetros como o nosso sensor principal. É ele que vai identificar se a gente está virando o carro pra esquerda ou pra direita. O objetivo aqui da nossa caixa de redução é reduzir a quantidade de giro. Ou seja, se eu girar aqui o meu volante, ó, nessa posição, se eu girar meu volante nessa posição, aqui ele vai girar bem menos, daqui atrás. Isso é importante porque o nosso potenciômetro, ele só tem um giro aqui de 180 graus. Então, assim, dessa forma, a gente consegue aumentar o giro aqui pra mais de 360 do nosso volante. Eu fixei esse potenciômetro aqui no papelão porque eu vou fazer uma espécie de L, assim com ele, e vou fixar ele aqui nessa parte de trás e ele vai se encaixar aqui perfeitamente dentro da nossa caixa de redução. Bom, então é assim que está ficando o nosso volante. Aqui a minha estrutura, depois eu vou pintar ela e parafusar esse bloco de madeira aqui. Aqui na parte do meu eixo com a minha caixa de redução estou utilizando a fita isolante mesmo. Só uma opção temporária, depois a gente vai modificar. Aqui também, esse L é de papelão, é uma opção temporária ainda, mas até que ele ficou bacana. Eu fixei meu potenciômetro aqui na saída da minha caixa de redução e agora eu vou fixar o meu Arduino Leonardo aqui atrás em alguma posição, ou aqui, ou aqui nessa parte, já que eu vou serrar depois aqui uma parte dessa madeira. Depois disso vai ser só trabalhar mais nessa estrutura, no acabamento dela, dar a pintura e aí testar ela no computador. Então eu vou acabar aqui agora ela, trabalhar agora na parte eletrônica. Depois que a gente terminar isso, finalizar isso, a gente vai fechar aqui e testar já no PC para ver como é que ficou esse resultado. Bom, já tem um potenciômetro aqui fixado na minha base. Esse aqui é um potenciômetro na minha mão, já tem um deles fixado aqui na minha base. Ele tem três terminais. Um dele vai nos 5 volts, o outro vai no GND e o do meio vai num pino analógico aqui do meu Arduino. Eu vou estar utilizando dois potenciômetros agora porque o primeiro vai servir aqui para o meu volante, o segundo vai servir para o meu acelerador e freio. A gente vai estar utilizando esse aqui. Por que eu vou estar utilizando só um? Como eu ainda não tenho os pedais construídos, eu vou estar utilizando só um mesmo para só fins de teste mesmo. Depois, no próximo vídeo, nós vamos construir o acelerador, freio e embreagem e vai ficar bem mais legal. O meu acelerador e freio eu vou estar utilizando aqui nesse potenciômetro e vou colocar nessa protoboard. Como eu falei, a gente ainda só vai testar ele. Depois nós vamos construir os pedais. Então, por enquanto, isso aqui vai ser a nossa solução temporária. Eu vou conectar no primeiro terminal os 5 volts, o segundo terminal o analógico 1 e o terceiro terminal vai no GND. Terminada a ligação aqui, agora o nosso volante está pronto. A única coisa que está faltando aqui é a gente passar o nosso programa aqui para dentro do Arduino Leonardo e testar em algum game. Então, vamos fazer isso agora e eu vou mostrar como a gente vai fazer. Bom, agora que a gente terminou aqui de fazer a estrutura do nosso volante e a parte eletrônica aqui também, a gente vai enviar um código do programa do Arduino para dentro do Arduino Leonardo. Esse programa aqui já vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser fazer também exatamente dessa forma, você pode. Vou disponibilizar esse código para você. Depois disso, é só a gente vir aqui conectar o nosso Arduino e enviar o nosso código. No caso aqui, eu já enviei. Então, o meu Arduino já está carregado. Como eu já disse, essa estrutura aqui é uma estrutura inicial. Então, ainda vou organizar bastante isso aqui. Vou fixar o Arduino nessa parte aqui depois e vou criar os pedais. Também ainda vou pintar e vou fazer diversas outras coisas. Mas, mesmo assim, já está bem legal e a gente vai testar agora em um game chamado Life for Speed e vocês vão ver os resultados agora no nosso computador. Vamos lá? Eu já ia esquecendo de falar que antes da gente testar o nosso jogo, a gente precisa configurar o controle de jogo. Então, você vem aqui na barra de pesquisa, coloca, digita configurar controles de jogo USB e vai aparecer essa opção aqui. Depois, você vai em propriedades e aí vai aparecer o seu eixo X e Y aqui. No caso, eu já configurei. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar. Quando eu mexo aqui o meu potenciômetro, o meu eixo aqui, nesse ponto, também vai mexer. Então, eu vou deixar exatamente no centro aqui. E aqui, o meu eixo Y, que é o de acelerador e freio, está aqui. Para você terminar de configurar isso, você pode clicar em OK. E se você quiser configurar passo a passo, você pode vir aqui em avançado e clicar em OK. E aí, você já vai ter configurado o seu potenciômetro no seu Arduino. E qualquer jogo agora vai reconhecer ele como um periférico. Vamos lá? Aqui dentro do Live4Speed, a gente vai clicar aqui em opções e vai perceber essa barrinha aqui. Então, quando eu altero aqui a trajetória do meu volante, para a esquerda ou para a direita, ele vai alterar. Significa que ele já está reconhecendo aqui o meu Arduino Leonardo como um periférico. Ele até aparece aqui em cima, volante barra joystick. Vai selecionar essa opção e vai aparecer ele já conectado aqui. Para a gente conectar os outros eixos, a gente pode vir aqui em eixo FF. Está vendo que aparece essa barrinha aqui? Ela é a do meu acelerador e do meu freio. Ele até aparece aqui no canto quando eu estou acelerando e quando eu estou freando. E aí E aí E aí Vocês podem perceber que o volante não ficou tão sensível porque eu configurei para ficar assim, mas eu posso depois alterar e ele vai ficar bem melhor. E a mangueira vai ser muito massa, ia passar direto, igual a Lewis Hamilton, tipo Lewis Então é isso pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, isso vai ajudar a gente demais, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bom, então esse aí foi o vídeo, a gente montou o nosso volante, como vocês perceberam, a gente ainda pode fazer várias alterações ali dentro do nosso programa e dentro do nosso jogo, que ainda pode favorecer ele em alguns games. Esse volante aqui é bem grande, então como a gente está utilizando a caixa de redução, a gente pode fazer um futuro vídeo teste nele, num jogo como o Aerotrux Simulator, esse é um ótimo jogo para fazer teste com esse tipo de volante aqui. Também tem diversos outros jogos que a gente pode estar testando. Se vocês acham que a gente deve testar ele em algum jogo específico, deixa aí nos comentários embaixo, isso vai ajudar a gente também. Se você gostou desse tipo de vídeo, segue a gente lá no Instagram, a gente está produzindo bastante coisa legal por lá também. E é isso pessoal, esse aqui foi a primeira versão, a gente ainda vai alterar ele bastante, vai pintar, trabalhar na estrutura e melhorar a organização dos cabos. A gente também ainda vai construir os pedais lá do acelerador framebrage e vai ficar uma dinâmica com uma jogabilidade muito maior e muito mais legal. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima, tchau!